E aí meu povo, tamo aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre quem? O meu autorzão favorito, assim, de todos os tempos, H.P. Lovecraft. Nesse livro aqui, inusitado, que é uma obra que ele escreveu como Ghost Writer pra outra autora, que é então O Ciclo de Iggy, lançado aqui no Brasil pela editora Clock Tower. Então vem comigo logo depois da abertura? Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui, fininho, mas muito bom, que é uma obra do H.P. Lovecraft, lançada aqui no Brasil pela primeira vez em português, pela editora Clock Tower, O Ciclo de Iggy, que é então uma mini coletânea de três contos, retratando essa história aqui que ele escreveu como Ghost Writer pra uma outra autora, a Zillia Bishop. E também tem um outro conto que ele escreveu pra Hazel Held. São três contos, dois pra Zillia Bishop e um pra Hazel Held. Então, vamos lá. Os contos presentes são A Colina, A Maldição de Iggy e Vindo dos Elos. Gente, que que é isso aqui, viu? Lovecraft mesmo escrevendo como Ghost Writer pra outros escritores, o cara punha sua marca, punha a sua mão pesada na história e o trem ficava bom, viu? Ficava ótimo. Pra começar, isso aqui é uma tradução inédita aqui no Brasil. A única editora que traduziu essa história aqui pro Brasil foi a editora Clock Tower, nessa edição bonitona aqui, cês tão vendo, ilustrada, povo. Ela tem ilustrações. Pera aí que eu vou mostrar. Em cada um dos contos tem uma ilustração referente àquele conto. Ficou muito legal, gente. Olha isso, gente. Olha isso. E povo, isso aqui é um tesouro, isso aqui é um achado, porque aqui Lovecraft fez, como que posso eu dizer? Ele fez o que ele depois expandiria nas histórias de Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo, que é então uma história de civilização alienígena, civilização de outros planos e tudo mais. E essa aqui foi a primeira. Pra começar, então, vamos lá. A primeira que ele escreveu foi A Maldição de Iggy, em 1929. Depois ele escreveu A Colina, em 1930. Ambas ele escreveu como ghostwriter pra Zillia Bishop. E a Zillia Bishop, ela era uma autora de histórias românticas. Ela escrevia romance, ela escrevia histórias mais leves. E o Lovecraft, como mantinha uma amizade com ela, Lovecraft falava, tenta escrever terror, tenta escrever suspense, tenta escrever ficção, porque esse tipo de história é mais vendável, esse tipo de história ganha mais atenção do público. E ela não conseguia. Então ela contratou ele pra poder ser escritor ghostwriter, escritor fantasma pra ela. E ele produziu essas duas histórias. A Maldição de Iggy, de 1929, e A Colina, de 1930. Depois ele fez Vindo do Éons, em 1935, pra Hazel Held. Que essa também é uma história que tem levemente a ver com o ciclo de Iggy aqui. Que Iggy então é esse ser que vocês estão vendo aqui, que é o Deus Serpente. Povo, que macabro, que sinistro é isso aqui. Primeiro vamos lá. A primeira história não é na ordem de publicação, mas na ordem de importância, que é A Colina. Essa colina aqui não é bem uma colina natural, como a gente conhece. É uma colina feita manualmente pelos índios, os indígenas americanos. Eu vou ver se eu mostro uma foto aqui pra vocês verem. E essa colina, ela era construída assim, na época dos indígenas americanos, e eles faziam rituais de sacrifício lá em cima, esse tipo de coisa. E a história vai passar em Oklahoma, nos anos de 1916, por aí, quando a gente tem esse nosso protagonista, que ele é um pesquisador de etnias, ele é um pesquisador de línguas, e ele viaja então pra Oklahoma, lá naquela, como que eu posso dizer, bem meio que velho oeste, entendeu? Naquela pegada. Ele viaja pra lá pra poder estudar as raças indígenas, o lugar e tudo mais, estudar os costumes deles. E ele acaba descobrindo essa colina. E ele depara com aquela colina, ele acha aquela colina muito interessante, muito diferente de tudo que ele já viu, e ele resolve começar a pesquisar sobre essa colina. Aí começam os burburinhos e tudo ao redor ali na vizinhança, todo mundo falando, não vai nessa colina não, essa colina é mal-assombrada. E eles contam que durante o dia, o dia todo, eles veem um fantasma de um índio andando pela colina, vigiando a colina, transpassando a colina, andando por toda a colina, e de noite eles somem. E durante a noite, eles veem um fantasma de uma índia sem cabeça, vagando pela colina também. E eles contam que isso acontece desde que eles se lembram, todo mundo já viu, não tem um dia que esses fantasmas não apareçam, e ele fica mais intrigado ainda, porque ele é um homem da ciência, ele é um estudioso e tudo mais, e ele não acredita nessa baboseira. E ele resolve ir lá, nessa colina. Todo mundo fica com medo, temeroso por ele e tudo mais, ele vai subindo a colina, subindo a colina, ele chega no topo da colina. E ele chega no topo, ele começa a escavar, e ele encontra um tipo de receptáculo. E dentro desse receptáculo, tem várias folhas enroladas. Ele começa a ler aquelas folhas, elas estão escritas em espanhol antigo, espanhol que data de 1514, muito antigo. E ele começa a ler aquilo, e ele percebe que aquilo é um relato, um relato de um espanhol, que resolveu investigar essa colina, e que ele escavou a colina, e ele entrou dentro da colina. E as coisas estranhíssimas que ele deparou dentro dessa colina. E, gente, o que é isso aqui, viu? Eu não quero contar nada. É uma novela, não é bem um conto. Porque nessa edição aqui, ela tem 95 páginas, ela ocupa metade da edição. Vocês estão vendo aqui. A outra metade são os outros dois contos, e essa aqui é só a colina. E eu não quero contar, porque eu quero que vocês descubram, que vocês leiam, as coisas que ele vai deparar lá dentro. A... Como é que eu posso dizer? Eu já falei no começo, né? A civilização peculiar que ele vai encontrar lá dentro, as construções, e os horrores, e, gente, que que é isso, viu? Eu lendo isso aqui, a gente percebe que é um ensaio que o Lovecraft está fazendo, então, para depois o que ele ia publicar nas Montanhas da Loucura. Porque quem leu Nas Montanhas da Loucura sabe que é mais ou menos isso também. Os escavadores que descobrem uma passagem muito estranha nas geleiras da Antártica, eles vão adentrar lá e vão descobrir uma civilização do passado, uma civilização muito mais antiga que a civilização humana. E é mais ou menos essa pegada que tem aqui também. E, gente, é muito bom. É, sabe, instigante. É interessante. É gostoso de ler. Mas aí, lá vem, aquilo lá que eu sempre falo, ler Lovecraft não é uma leitura rápida. Esse livro fininho aqui, que tem 150 páginas só, eu levei 3 dias para poder ler. Porque Lovecraft, ele tem uma narrativa mais truncada, né? Uma narrativa que não corre bem. É uma narrativa que você tem que ler com muita atenção, que tem que ler devagar, que tem que ler, absorver o que ele está querendo dizer ali e ir devagar, explorando junto com o personagem tudo o que está acontecendo. Porque ele taca informação no leitor. Ele taca coisa em cima da gente. Então, tem que prestar bastante atenção. Mas nem por isso deixa de ser gostoso de ler. Nem por isso deixa de ser interessante. É espetacular isso aqui. Esse conto é incrível. Agora a gente vai para o segundo conto, que é o meu favorito do livro. Que é, então, A Maldição de Iggy, de 1929. Esse ele que também escreveu para a Zília Bishop. Deixa eu mostrar aqui para vocês a ilustração. É esse daqui, gente. Olha essa ilustração. Que coisa maligna. Que coisa macabra. E isso aqui, gente, é muito bom. Nossa, é espetacular. Esse conto é magnífico. É o melhor. É o meu favorito. É, nossa. Esse aqui dá medo, viu, gente. Olha, quem me acompanha lá no Instagram, quem não acompanha, corram lá, viu, gente. É Ler Vicia. Está aparecendo aqui embaixo. Quem me acompanha no Instagram, viu que durante a minha leitura, eu estava realizando a leitura desse livro aqui sempre durante a noite, à meia luz. Eu coloco o abajur, desligo todas as luzes, deixo só o abajurzinho do lado da minha cama ligado, em luz bem baixa, e fico eu ali, lendo a história só com o abajur. E essa história aqui me deixou encafifado, gente. Essa história aqui me deixou... Como é que eu posso dizer? Não é bem medo, mas ela me deixou tenso. Que durante a noite, eu li, terminei de ler a história, fiquei impressionado, e fui dormir. E eu fiquei sonhando com a bendita da história, com as cobras aqui. Gente do céu, o que que é isso? Vamos lá. Nós temos aqui o nosso protagonista, e a história segue bem o estilo que o Lovecraft gosta de fazer, de uma pessoa descobrindo uma coisa do passado. E esse protagonista, ele vai, eu não sei por que motivo, já esqueci, ele vai num manicômio. E ele chega nesse manicômio, ele se depara com uma cela, onde tem um ser muito estranho, muito horrendo, preso nessa cela. E o médico chega pra ele, e ele pergunta, que que esse ser aqui, que coisa monstruosa é essa daqui? E o médico vai contar a história desse ser então. Ele conta que lá nos idos de 1800 e bolinha, uma família, uma família assim não, um casal, né, eles foram morar também em Oklahoma, à beira dessa, dessa colina, eles fazem uma casinha pra eles lá, uma casinha bem simples, que não, naquela época não existia energia, nem tudo mais, não tinha água encanada, é uma vida bem simples, né, bem daquela época mesmo. Eles fazem uma cabana lá, e começam a morar lá, viver de plantio, viver de criação de animais, tudo mais. E tem uma ou outra pessoa, uma ou outra casinha assim, mais distante, e tudo mais, eles começam a viver nessa pequena sociedade. Cada um distante, não é bem uma cidade, não é nenhum vilarejo, mas eles vivem sempre amigos uns dos outros nessa cidadezinha. Só que tem um porém, lá corre a lenda, de que existe esse deus Ig, que é o deus serpente. E esse deus serpente, ele é o deus de todas as cobras e serpentes do mundo. E a esposa do cara aqui, ela num acesso de raiva, ela se assusta, numa das andanças dela, pelas matagal ali, ela mata um monte de filhotes de serpente. Ela mata assim, sem nem ver. E todo mundo começa a passar medo nela, você não deveria ter feito isso, o deus Ig vai se vingar de você, você não deveria ter feito isso. E ela começa a ficar com aquilo na cabeça. Ela começa a ficar impressionada com aquilo. E até que vai ter uma noite fatídica, onde o deus Ig vai se vingar dela de uma forma horrenda. Isso não é spoiler, pessoal, porque a gente já espera alguma coisa assim, né, já que o prólogo da história, né, do cara lá, no manicômio, vendo aquele ser monstruoso, a gente já espera que alguma coisa errada vai acontecer, né. E quem que espera o final feliz em história do Lovecraft, né, gente? Não tem como, né. E, gente, o que que é isso? Que história macabra. Tem uma certa parte aqui, onde vai aparecer uma profusão de cobras, assim, no chão, que, nossa, aquilo me deu uma giriza tão grande, que eu tive pesadelo com este noite, com esse negócio de cobra, subindo a cama, e, nossa senhora, gente, é um conto climático. É um conto, assim, que deixa a gente vidrado. É um conto curto, que deve ter umas 25 páginas. Eu li, assim, numa sentada só. Mas é um conto que, meu Deus, povo do céu. Olha, espetacular. Meu favorito da edição. E o terceiro e último conto é este daqui, Vindo dos Émons. Eu não sei se eu tô pronunciando certo. E essa aqui é a ilustração. E é um conto bem legal também. Não é o meu favorito do livro. É o meu terceiro, no caso, o primeiro é a maldição de Iggy, o segundo é a colina, e esse aqui é o terceiro. Mas não deixa de ser um conto interessante. É um conto muito bom também. E aqui vai lidar com uma coisa que eu acho muito legal, que é a época das grandes escavações no Egito, que quando o pessoal, os ingleses, estavam descobrindo as múmias e trazendo elas para os seus museus na Inglaterra, nos Estados Unidos e tudo mais. E aqui eles descobrem uma múmia, e essa múmia não foi mumificada do modo tradicional que a gente conhece. Essa múmia foi petrificada. Você percebe que a múmia foi mumificada de um jeito muito estranho. Não foi intencionalmente, foi com a passagem do tempo. Eles trazem essa múmia, então, para esse museu aqui. Só que começam a acontecer umas coisas estranhas. Porque eles descobrem um manuscrito junto com essa múmia. E esse manuscrito, ninguém consegue decifrar o que está escrito ali. E junto com esse manuscrito, começam a acontecer vários ritos ao longo da cidade. Um pessoal, uns cultistas, começam a fazer uns cultos estranhos. Começam a fazer uns rituais estranhos. Tem gente que vai lá na frente da múmia e começa a fazer reverência para a múmia. E coisas esquisitas começam a acontecer nessa história aqui. E eu paro de contar por aqui, porque é uma história curta, deve ter umas 20 páginas. Mas é uma história, assim, que ela tem mais... não é mais acontecimentos. Ela não é uma história de ação. Ela é uma história mais do estilo Lovecraftiano, que ele vai contar coisas do passado, de civilizações antigas e tudo mais. E a ligação que essa múmia tem com o deus Iggy. E esse tipo de coisa. Então é uma história que tem mais... é um conto que tem mais história do que ação. Mas é bem divertido também. Não é uma favorita do livro, mas é um conto muito bom. Você percebe que esse conto aqui é o que menos tem a cara do Lovecraft, que é o conto que mais tem a cara, assim, de outro autor. Mas ainda assim você consegue sentir um pouco do peso da mão dele aqui. É um conto bem divertido também. E finalizando, o livro finalizou com chave de ouro. Gente, é um livrão. Um livro extremamente bem escrito. Lovecraft é ao concor, né, gente? A gente sabe que o cara era bom pra caramba, né? Um livro muito bom. Um livro muito bem escrito. Histórias, assim, muito interessantes, muito curiosas. Quem gosta do Lovecraft, já leu outras coisas do Lovecraft, vai adorar ler isso daqui. Porque são histórias que originalmente não são publicadas com o nome dele. São publicadas com o nome das autoras que contrataram ele. Então, é bem interessante você ver esse tipo de história. E aqui você tem, então, esse começo do Lovecraft, né? Que é a... Ele começando a ir por esse meio das civilizações, essas terrestres, das civilizações misteriosas. É bem legal, pessoal. Então, eu recomendo demais livro maravilhoso. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.